A Defesa Civil Estadual contabilizou 846 residências danificadas por causa da chuva em quatro municípios, 700 em dois vizinhos, 100 em Foz do Iguaçu, 40 em Guarapuava e 6 em Rio Bonito do Iguaçu. Em dois vizinhos, o Corpo de Bombeiros Militar distribuiu lonas para 500 famílias. Segundo a Defesa Civil do Estado, as situações estão sendo monitoradas para disponibilizar os materiais que foram solicitados para eliminar o desconforto destas famílias por conta dos danos provocados pela tempestade de granizo. De acordo com o CIMEPAR, o granizo foi provocado por nuvens de tempestade muito fortes que seguem em direção à divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Informa ainda que as chuvas fortes, ventos e quedas de granizo localizadas podem atingir o estado a partir desta quinta-feira novamente, ganhando força principalmente na sexta-feira, em algumas regiões do estado. Na noite de quinta-feira, até o final da tarde de sexta, as chuvas extensas se deslocam pelo estado todo, chegando até o leste paranaense no final do dia, quando as chuvas se encaminham para o mar e o fenômeno perderá força. Na sexta-feira serão esperadas rajadas de ventos de até 70 km por hora e quedas de granizo localizadas em diferentes regiões do Paraná. Na sexta-feira serão esperadas de ventos de até 70 km por hora e quedas de granizo localizadas em diferentes regiões do Paraná.